Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Como a gente tem acompanhado aí, não temos nenhum movimento dessa semana, sem caixa, o caixa zerado. Então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais descontado com base no fechamento de sexta-feira, dia 26 do 4. Como sempre, lembrando as análises aqui na descrição, a grande parte do quarto trimestre ainda, algumas agora entrando aí do primeiro trimestre, mas sempre melhor assistir as análises porque são mais completas, tem os números e tal, aqui eu basicamente dou uma passada por cima, nada demais. A Fleury, começamos aí com a Fleury, que teve a fusão com a Emy Pardini, e aí justamente disso daí deve vir um ganho forte de sinergia, ela vem entregando resultado consistente e muito positivo. Então nada que justifique a precificação mais deprimida do ativo. Açaí, já com o primeiro trimestre analisado, vem com um resultado agressivamente muito forte, melhoria forte na margem e bígida. E junto disso, continuidade da redução da alavancagem, mesmo no comparativo com um trimestre sazonalmente mais forte, que é o trimestre passado. Então muito alinhado ali para ter a consolidação daquele crescimento feito, sem grandes problemas ali vistos com relação à alavancagem. A operação lida muito bem, não à toa consegue inclusive ter resultado líquido, mesmo com a alavancagem mais alta. A Cruzeiro do Sul Educacional, desde o IPO, vem entregando resultado constantemente muito positivo e não vendo isso refletido na precificação do ativo, que vem caindo desde não basicamente por receio do mercado com o setor como um todo. InfraCommerce, derretendo o preço sem qualquer sentido. Certo, a gente pega o preço dela agora e o preço dela seis meses atrás, um ano, e vê a diferença entre resultado entregue versus precificação, a gente vê a falta de racional que tem envolvido ali. Então o ativo vem melhorando a qualidade operacional, sem as mesmas necessidades de investimento de capital mais forte que tinha anteriormente, e com redução forte na alavancagem, o que justifica zero da precificação atual. Ambipar, também num caminho de derretimento de preço, que faz zero de sentido, a operação teve um crescimento por alavancagem forte, e agora vem justamente consolidando aquele crescimento e reduzindo paulatinamente a alavancagem, com entrega de resultado líquido, com margens fortes, a Environment especialmente, com nível de margem ali acima do que a gente tinha há quatro, cinco trimestres atrás como consistente. A Minerva, com o movimento da compra das 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig, vem de um movimento muito positivo, que deve ampliar agressivamente a operação, falava-se ali na hora da compra, na apresentação de 43% de aumento no faturamento bruto, então a operação deve ter um avanço ali no tamanho agressivo, não vejo qualquer tipo de problemática com relação à CAD nem nada disso, dado que a gente tem uma Frig quase fundida com a BRF de maior tamanho, e JBS agressivamente maior do que Minerva, então não vejo sentido em ter qualquer problema disso, e dada a geração de fluxo de caixa consistente da Minerva, não vejo dificuldade do retorno após a alavancagem para a compra dos ativos, do retorno a níveis de alavancagem mais casados com o que a gente tinha seis meses atrás, um ano atrás, de 2,5 vezes de vida líquida sobre a EBIT. MRV, passando por um processo de reestruturação, de retorno, trabalha ali para retorno da qualidade de operação anterior, vem controlando queima de caixa, pensando na separação da rézia da incorporadora, o que daria uma capacidade maior para o mercado de compreender o trabalho das outras operações, dado que a rézia trabalha com fluxo de caixa intermitente, que não é o mais positivo para compreender a parte da incorporadora, que tem uma consistência maior, vem entregando crescimento contínuo da margem bruta, das novas safras, não vejo dificuldade de atingir níveis de qualidade operacional que tinha anteriormente. Grupo Caso Bahia, passando pela reestruturação, agora com a parte da estrutura de capital bem mais alinhada, com o alongamento da nona debêntura para três anos à frente, então dá um espaço ali onde a geração de fluxo de caixa auxiliou, tornando o nosso caixa agora, deixando o nosso caixa agora numa situação que cobre os compromissos financeiros até 2027, então muito tranquilo, e fazendo aquele contínuo trabalho de volta ao core, de volta ao cerne da operação, e melhoria de qualidade operacional, com redução de lojas que produziam menos, redução de forças de trabalho que não era tão necessária e por aí vai. Uma sequência de coisas ali, com o Caso Bahia, a EDI, se não me engano é o nome, auxiliando ali numa dinâmica diferente de lidar com o 3P do que a gente tinha antes, que era basicamente subsidiar terceiros. Guararapes vem com resultado de varejo e moda muito mais casado com pré-pandemia do que o preço dá a indicar. A parte ali da Midway, que é o banco digital, é a parte que ainda está menos produtiva do que naquela época, mas vem melhorando agressivamente, já teve um resultado bem mais positivo no quarto trimestre, aguardamos aí o resultado do primeiro trimestre, isso com eles ampliando a concessão de créditos. E Dux vem com entrega operacional positiva, operacional financeira positiva, há bastante tempo também, ao preço danificado ali, reduzido, depreciado pela visão do mercado com relação ao setor como um todo, mas que não condiz com a entrega operacional. Certamente teve aí um trimestre agora que teve algum nível de queima de caixa, mais nada que afete a lógica como um todo da operação, que entrega justamente qualidade operacional muito, muito positiva, como a gente vê nas análises no canal. XP, com o aumento do risco percebido que a gente teve durante todo esse período aí, pandemia e por aí vai, a gente tem ali uma redução do apetite a risco, que acaba afetando o core da operação. E nesse período ela veio focando ali em expansão de áreas mais clássicas, bancárias, como cartão de crédito, previdência e por aí vai, que tem ajudado a manter a entrega consistente de resultado, mesmo em períodos, mesmo em um período de menor qualidade do core ali, que é renda variável, renda fixa, investimentos especificamente. Vejo aí o médio e longo prazo com isso aí se ajustando, especialmente com a redução do risco percebido, e aí sim a gente vendo aquilo ali refletir no resultado melhor e melhor da operação, devemos ter entrega consistente operacional nos próximos períodos, até que o risco percebido seja reduzido. A Pets vem com a fusão aí com a Cobase, que aumenta, amplia agressivamente as duas operações, a gente tem um ganho ali, e aí falta ainda mais detalhes, mas a gente tem ali, à medida que vai desenvolvendo, possivelmente algum nível de ganho de sinergia, mais do que isso, ganho de poderio de mercado, a gente chega ali, se não me engano, a 15% de participação de mercado, de market share. Não obstante, além disso, a gente tem a operação da Pets, que já vinha com um modo ali de fazer, que entregava resultados muito consistentes no que tange margem EBIT, até a própria lucratividade. Então, gosto da operação, a gente teve durante esse período todo uma depreciação do preço, que é descasado da realidade com a entrega que a operação tinha, agora com a fusão com a Cobase, a gente deve ter um horizonte bem mais amplo e positivo. Eu estou querendo ver o resultado do primeiro trimestre, justamente para poder avaliar, não só o primeiro trimestre, mas o que a gente tem de informação até agora sobre a fusão. Azul, entregando resultado recorde, atrás de recorde, certo? No valor, no montante ali, do que tange EBIT, daí por aí vai. A margem ainda com espaço agressivo para melhoria, para ficar casado ali com pré-pandemia. Isso também na lucratividade. A alavancagem com redução contínua. Então, assim, não vejo sentido no descasamento agressivo de preço entre o pré-pandemia e agora, dado que eu estou entregando um resultado que o montante é maior do que eu tinha no pré-pandemia, e eu ainda tenho espaço ali para ganho na eficiência dentro de todos aqueles parâmetros ali, como margem líquida, margem EBIT e redução da alavancagem e por aí vai. A gente deve encerrar o ano aí pelo previsto por eles, com a alavancagem abaixo do pré-pandemia. Além disso, temos aí a possibilidade de eventualmente ter algum tipo de negócio ali com a Gol, possível fusão, inclusive, que abre novamente mais um horizonte aí para a expansão da operação. Cogna, essa sim, teve mais dificuldade durante a pandemia, fez um trabalho de reestruturação e agora a gente vê como uma operação que roda super bem. A gente tem ali a continuidade de entrega de um resultado muito positivo, o caminho ali para a lucratividade sendo traçado, sendo delineado, com redução contínua de alavancagem justamente pela capacidade forte de geração de fluxo de caixa após os investimentos. Então, a operação super alinhada, da precificação ainda, no setor como um todo ali que foi comentado, ainda afetada pela visão do mercado com relação ao setor de educação, que eu não vejo com qualquer sentido. A multis, da antiga multilaser, veio com um resultado bem negativo, porém, entretanto, todavia, o que a gente tinha focado ali desde o quarto trimestre de 2022 era justamente a entrega de... que naquela época, diga de passagem, achava bem pouco provável, mas a entrega de uma operação caixa líquido justamente para não ter que lidar com covenant, dívida, nem nada disso, de possível antecipação e ter que lidar ali com uma questão de reestruturação da estrutura de capitais. Ela conseguiu chegar a fechar o ano com um caixa líquido de duzentos e tantos milhões de reais, o que é bem positivo e bem acima do que eu esperava. O resultado, a qualidade do resultado operacional ainda devendo muito, mas a gente tem agora todo um movimento de descontinuação de várias linhas e foco nas áreas mais interessantes. vejo isso como bem possível, nada que seja inviável ou grande dificuldade, de modo que a gente deve ter a melhoria contínua durante esse ano. O resultado aí sim atingindo níveis operacionais mais positivos e isso aí deve trazer o preço junto para níveis bem acima do que a gente tem agora, que é simplesmente extremamente deprimido. Da Lojas Renner, a gente teve nesse trimestre, no quarto trimestre, um comparativo ali justamente mostrando a parte de varejo de moda casado com pré-pandemia e ela sendo afetada negativamente basicamente pela Realize e a operação da financeira. Então isso aí não justifica o preço do ativo abaixo do pior momento da pandemia, por conseguinte vejo ali o preço extremamente descontado e o ativo não entregando bem acima do que a gente tem na precificação. A Zemp vem com agressividade ali sendo demonstrada pelo Uva Dalla, justamente agora já fazendo do Diligence da parte da operação da Starbucks da South Rock, podendo justamente adicionar a primeira, do que eu imagino que seja mais de uma, operação para dentro da Zemp, ampliando ali o portfólio de marcas e justamente abrindo espaço para expansão agressiva, o preço completamente descasado de qualquer realidade que a gente possa imaginar, uma vez que a gente tem a precificação ali abaixo do pior momento da pandemia, onde a gente tinha loja fechada, não tinha vacina e por aí vai. Não tem por que ficar explicando isso aqui toda vez, mas fora isso a operação tem ali a parte de ecossistema digital evoluindo agressivamente, controle de custo e por aí vai. A Pargatas teve momento mais pesado aí no final do ano de 2022, os resultados do final do ano de 2022. Agora, desde então, trabalhando forte para ver, para implementar ali uma melhoria contínua, a gente tem redução de estoque, a parte da Europa ainda patinando, porque leva um pouco mais de tempo para reconstruir aquela parte, mas estoque reduzindo, melhoria na liquidez e o preço consideravelmente abaixo de momento ali onde a gente tinha um horizonte bem menos positivo, que não faz nenhum sentido. A Moble toda engatilhada para aproveitar a liberação do consumo, a gente viu aí alguns números de varejo tanto divulgados pela Moble quanto de GMV, de crescimento de GMV com divulgados IBGE e por aí vai, crescimento do varejo ali que surpreendeu tanto em janeiro quanto em fevereiro, então a gente deve ter um direcionamento aí que deve começar a mostrar nesse primeiro trimestre para frente aí, começar a mostrar quão positiva é aquele engatilhamento daquela operação com o crescimento contínuo do consumo, do varejo aqui no Brasil. Então, vejo a operação como muito alinhada, a precificação completamente deprimida. Serena, a operação se encontra num momento bem interessante de ter acabado aí com os investimentos mais relevantes, como é o caso de Assurua 5 e Good Night One, o mais recente que acabou agora no primeiro trimestre, e a gente tem justamente agora um espaço aí para ou liberação de caixa para distribuição de dividendos ou redução mais agressiva da alavancagem ou novos projetos e ali tem um de armazenamento que eu acho bem interessante. O Good Night Two de expansão ali nos Estados Unidos começa a dar um nome para ela nos Estados Unidos que ganha mais relevância e possivelmente abre um leque maior de projetos. Então, assim, um horizonte bem positivo, a precificação não condizente com isso. Neo Grid, penúltima aqui, entregando um resultado que vai ali meio que patinando, dado que ela está passando por um processo de foco nas partes mais rentáveis da operação, não vejo isso como problemático e não vejo isso como alinhado com o preço que vem derretendo constantemente sem qualquer sentido, certo? A gente tem uma operação que não entrega propriamente um resultado negativo e você vê a operação caixa líquida. Então, não é como se tivesse alguma pressão, dissolvência a curto prazo ou qualquer nível de risco de não conseguir ter a perenidade da operação, o que não justifica o preço, certo? Imagino eu que nós tenhamos cada vez mais a melhoria da qualidade operacional à medida que ela for substituindo o que ela fazia antes de não tão positivo com cada vez mais o foco agora, mais no CPD, Consumer Packaged Goods, mas basicamente focando nas partes mais rentáveis da operação. A liberação do consumo também deve ser algo bem positivo, dado que a gente trabalha com clientes que dependem daquilo. Então, acaba auxiliando a gente quando tem uma melhoria. Por último, aqui a Melnick, que veio com o resultado do quarto trimestre e com a prévia operacional do primeiro bem forte, basicamente começando a colher os frutos daquele processo desde o IPO, onde a gente tinha a captação do dinheiro do IPO para justamente poder trabalhar menos com permuta, mais com cash, certo? Onde eu tenho maior participação nos projetos e, por conseguinte, uma margem bruta mais forte. Além disso, uma redução contínua ali do estoque pronto, sem deixar acumular estoque pronto futuro. Então, basicamente, uma lição aprendida da operação. Encerramos por aqui, então. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre ela tira dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado e na live de segunda das 8 às 10 da noite, como sempre, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera, beijão!